Que escritores são os outros? Eu gosto de escrever. Eu completo 40 anos da publicação do meu primeiro livro. Aí existe uma história de construção bem anterior. Nasci dentro de uma biblioteca, que era a biblioteca do meu pai. Todo escritor nasce de um leitor. A primeira inspiração foi um tabuleiro de xadrez. Nossas provocações, elas vêm do mundo. Não me representa aquele que fala que escrever é doído. Inclusive, teve um cara que parou a gente e falou assim Oh, vocês são hippie? Aí ele falou, não, nós somos poetas. Ficava no quarto de pensão escrevendo. Vida de escritor é uma frustração danada. 66 anos, mas eu sou um jovem escritor nas redes. Literatura continua como um exercício em a busca da tua perfeição. Em a busca do seu melhor. Nossa, esse papo deu quanto tempo.